Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Eberhardt, sou professor de Biologia e eu queria falar sobre o Minuto Enem. Bom, no Enem vocês sabem que Ecologia é um dos assuntos mais importantes da prova. Então estude os ecossistemas, estude as relações entre esses ecossistemas, os biomas, as inter-relações entre os seres vivos, as benéficas e as que não são benéficas, as prejudiciais. Também estude a relação dos impactos ambientais na sociedade humana no Brasil e no mundo. Estude também a análise da ecologia mundial e as hierarquias da natureza e mais, saiba você que em torno de 30% da prova vai cair ecologia. Fique ligado então, grande abraço para vocês, esse é o Minuto Enem, espero que vocês tenham gostado.